Eu falo, Cícera, mesma idade que eu. Vem aqui, senta aqui com a gente. Você se interessa, nós estamos falando de coisa que tem a ver com você também. Provavelmente ele com a cabeça baixa, Ô, senhor, obrigado, mas isso não é pra mim, não. Isso é pra gente como vocês. Eu sou burro. A professora falava isso pra mim. Eu só sei trabalhar com a mão. O senhor faz favor pra mim? Na hora que o senhor terminar a sua aula, o senhor me chama que eu venho varrer aqui o espaço. Isso eu sei fazer direito. Tem milhares de Cíceros no país afora. Eu fui alfabetizado numa cartilha que umas pessoas aqui também foram, chamada Cabinho Suad. Uma ótima cartilha. Mas, como qualquer livro, não é bom sempre, em qualquer lugar, pra qualquer pessoa. Na minha cartilha, Eva via uva. E eu, Cortella, também via uva. Porque eu nasci em Londrina, uma cidade agrícola. Portanto, eu vou fazer a parte da minha existência. Em nome da igualdade metodológica, o que é uma tolice, em nome da igualdade metodológica, se usava essa mesma cartilha em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Onde, em 1960, no ano que eu fui alfabetizado, tinha um menino chamado Cícero, que foi alfabetizado com a Caminho Suad em nome da igualdade metodológica. Em 1960, em Caicó, no sertão do Seridó, Eva via uvas e Cícero não via. Resultado, uva não fazia sentido pra ele. Não importava. Qual foi a consequência? No final do primeiro ano, ele não conseguiu aprender a ler e escrever. Foi reprovado. Qual foi a grande saída científica? Fazê-lo fazer de novo, o mesmo ano inteiro, com a mesma cartilha, com a mesma Eva vendo as uvas que ele não via. Como ele continuou sem vê-las, elas ficaram abstratas, ao chegar no final da segunda vez que ele fez, ele foi reprovado de novo. Qual foi a saída inteligente? Fazê-lo fazer pela terceira vez. Com a mesma cartilha, com a mesma Eva vendo uva que não tinha a ver com a realidade dele. Ele foi reprovado pela terceira vez. Na terceira vez, o pai tirou ele da escola. Falou, meu filho não dá pro estudo, vai trabalhar na mão, na enxada. Atenção. Eu, Cortella, filho de professora com bancário, pais alfabetizados, família que viajava, que podia ir ao cinema, em casa tinha jornal. À noite, nós ficávamos ouvindo os adultos conversarem, os amigos dos pais eram alfabetizados, se ia aprendendo toda a sintaxe do idioma, a partir da conversa dos adultos. E o Cícero? Que não tinha onde encontrar. Com pai sem alfabetização. Então, sabe qual é o resultado? Hoje nós estamos aqui agora, no auditório, na galeria, e de repente eu olho, lá está o Cícero, atrás aqui da pilastra, com a vassoura na mão. Eu falo, Cícero, mesma idade que eu, vem aqui, senta aqui com a gente, você, se interessa, nós estamos falando de coisa que tem a ver com você também. Provavelmente ele, com a cabeça baixa, opa, senhor, obrigado, mas isso não é para mim, não. Isso é para gente como vocês. Eu sou burro. A professora falava isso para mim. Eu só sei trabalhar com a mão. O senhor faz favor para mim? Na hora que o senhor terminar a sua aula, o senhor me chama, que eu venho varrer aqui o espaço. Isso eu sei fazer direito. Tem milhares de Cíceros no país afora. Milhares. Uma parte deles foi criado por elites predatórias, políticos patífios, classes médias acovardadas. Uma outra parte foi criada por nós. Sem precisar de capitalismo internacional, imperialismo yanque. Foi criado por meio da distração. Foi criado pelo modo como a gente, às vezes, esquece que a tarefa da educação é gerar autonomia. E a geração da autonomia, isto é, a capacidade da pessoa procurar, dela construir-se e construir a comunidade onde ela está, está conectada à ideia dela lidar com aquilo que importa. Você diz que ela vai lidar com aquilo que importa. Então, eu só vou ensinar aquilo que o aluno quiser aprender? Não, você vai partir daquilo que ele já sabe para chegar onde ele precisa saber. Eu não posso ensinar Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zé, não, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras, de modo abstrato. Tem que partir do cotidiano dele, das questões que ele tem, e aí eu vou chegar àquilo que é necessário, naquela reflexão. Eu tenho que seduzi-lo naquele conhecimento. Eu tenho que partir do que ele já tem para chegar naquilo que ele ainda não tem. A minha tarefa não é de um ensinante, mas é de um curador ou uma curadora, no rádio, na TV, dentro daquilo que a gente faz na empresa. É levar as pessoas a partir do que tem, chegar àquilo que é necessário para ela e para a comunidade. Numa escola, por exemplo, absolutamente reiterativa, memorial, absolutamente ilustrativa, o que se tinha não era o colocar à disposição para produzir reflexão. Ao contrário, muitos de nós aqui fomos educados em locais onde não era possível ter dúvida. A dúvida era uma coisa feia. Por exemplo, um professor de física dizia, como disse Isaac Newton, atenção classe, disse Isaac Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas maçãs, na razão direta, a inversa do quadrado da distância entre elas. Alguma dúvida? A sala entrava em estado de choque. De vez em quando, algum aluno levantava a mão e o resto da classe dava risada. quando você tem que rir de quem não tem dúvida, não de quem tem. E aí a professora falava, oi? Professor, eu não entendi. O que você não entendeu? A explicação. Qual parte? Toda ela. Então, presta atenção, menina. Os corpos se atraem na razão direta das suas maçãs, na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Entendeu? Não. Olha lá, de novo. E aí ela repetia dando ênfase vocabular, como se o menino tivesse um problema de audição e não de compreensão. Os corpos se atraem. Por que ela não explicava? Porque ela não sabia. Por que ela não sabia? Porque eu também posso não saber várias coisas que ensino. Porque aquilo não foi apropriado por mim. Pode ter sido apenas decorado. O curador, a curadora, a pessoa que ajuda a formar outras pessoas e que se forma, ajuda a formar outros e que se forma, tem que dar lugar também para a dúvida. A curadoria não é a transformação de alguém, de ignorante em alguém ciente. Não é aquilo que Paulo Feire chamava de educação bancária. Que é a suposição de que, por exemplo, um aluno, uma criança, é alguém que é uma cabeça vazia e que nós vamos preenchendo. E colocando pouco a pouco, como se fosse uma conta bancária, você vai depositando e, vez ou outra, você faz uma prova, quer ver se vem fundo ou não no cartão. Claro que não. É a possibilidade, por exemplo, de trazer também à tona, não só as certezas, mas também aquilo que duvida, aquilo que espanta, aquilo que sai do óbvio. A curadoria, de um conhecimento, seja na empresa, seja na escola, seja na mídia, é a possibilidade também da suspeita. A ciência, insisto, se constrói a partir no movimento de avanço da dúvida. Claro que a ciência tem que ter certeza, mas ela não pode só ter certezas, senão ela é só reiterativa. Senão nós ficamos o tempo todo prisioneiros do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto